Tenho 30 anos e essa é a minha vida, é a vida da minha família, esse é o nosso sítio. Eu sou estudante de fisioterapia, sou uma pessoa tranquilona, acostumada com a roça, com galinha, com bode, com cabra, com cavalo. E essa é a minha vida, a vida da minha família. Por que eu estou na agência de um novo? Porque eu acredito que realmente tem alguém aqui que tem os mesmos objetivos que eu. E a gente hoje em dia, pessoas mais adultas, maduras, estão cansadas de sair batendo cabeça, se estressando com pessoas que não têm o mesmo objetivo que você. Então aqui eu posso contar a ajuda de uma pessoa especializada, que é o Edson e a equipe, que vão encontrar, ajudar a traçar um perfil de alguém que se enquadra, que combina comigo. Então é isso. Se você gostou de mim, entra em contato com o seu Edson. Gostou de um de nossos perfis? Cadastre-se agora em nossa agência ou fale no WhatsApp 619-830-38858 diretamente com um de nossos cupidos profissionais. Vou ficar te esperando, hein? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.